Você foi vencer uma prova em 2000, praticamente 10 anos depois da estreia na Fórmula 1. Era algo que você pensava todos os dias até acontecer? Hoje é o dia? Tinha isso? Você ficava... E você quer saber? Naquele dia eu achei que não era o dia, porque eu larguei em 18º, tinha tido um problema na classificação, entrou um cara na pista da Mercedes fazendo greve, teve que não parar a prova, entrou um safety car para andar devagar e começou a chover. E você é maravilhoso na chuva. É, eu gosto. Mas olha, eu não entrei no box para o pneu de chuva. E o engenheiro falou, olha, você é bem doido, mas se você conseguir ficar na pista, você vai ganhar a prova porque você está 10 segundos na frente. E aí foi o que aconteceu. Fiquei de pneu slick na chuva e deu certinho. Maravilhoso. Porque eu sei disso, porque Galvão, eu assisto o Globo, Galvão Bueno, quando fala, ele repete 50 vezes até você assimilar, e ele sempre falou que você é maravilhoso na chuva. Porque você é um cara muito precavido, a gente teve acesso aqui a informações da sua família. Vamos ver como é que ele era precavido desde novinho. Vamos ver Rubinho? Vamos ver, nascimento de Rubinho já com seu capacete. Já nasci com o capacete, olha que coisa. Rubinho com a sua família, com o Nelson Piquet. Não, sou eu mesmo, olha que coxinha. Rubinho se casando sempre com o seu capacete, que ele não abandona. Olha lá, olha toda... Sua família. Eu estou achando um pouco perigosa essa nossa entrevista, então eu vou colocar o capacete. Você vai? Você está com o seu? Não, o seu não se cabe no microfone. Mas esse aqui é do mototaxe, se você não se incomodar. Para a gente começar, entrevista com o capacete. Como é que é a sensação da adrenalina numa corrida? É a flor da pele. É o quê? É a flor da pele. A flor da pele. Como é que você faz, por exemplo, para discutir com o capacete? Vamos tentar mostrar como é que funciona isso? Vamos. Como é que você faz para discutir? Você está brigando? Ah, adorei. Bacana. Maravilhoso. Mas existem, por exemplo, situações de affairs entre pilotos, ou entre pessoas que estão participando da corrida. Vamos mostrar como é que funciona isso. Então eu estou aqui normal. Senhor, chegou a hora de fazer o pox talk. Chegou a hora de fazer o pox spock. Pox spock? Só um segundo. Quer aí, Rubinho? Meu Deus. O meu é big talk. O meu é big talk. O meu é big talk. O meu é big talk.